Música O nosso Presidente oferece neste momento o livro do Centenário do Reixo do Monte, fundado em 1918. O símbolo das rendilheiras de Vila do Conte e o nosso maior património, o ex-libris almofada de renda de bilhos. Música Música A nossa alma sempre espalha, sempre canta, quando a nossa alma vai espalha, vai espalha, a louca de vinte e sentida, vinte e sentida, vinte e doutor da nossa vida. Música Vila do Pão de Rainha, de tradição e do dom, veja-te o sol à tardinha, de uma deusa Portugal. Música Vila do Pão de Rainha, de tradição e do dom, veja-te o sol à tardinha, de uma deusa Portugal. Vila do Pão de Rainha, de tradição e do dom, veja-te o sol à tardinha, de uma deusa Portugal. Vila do Pão de Rainha, de tradição e do dom, veja-te o sol à tardinha, de uma deusa Portugal. Música 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 Música